Música Nesta quinta-feira os parlamentares iniciaram as discussões da ordem do dia votando a proposta que autoriza o governo do estado a permitir a participação de policiais penais vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária no programa Segurança Presente. A proposta da deputada Indy Armelal prevê que os agentes sejam remunerados por meio do regime adicional de serviço, o RAIS. Projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. O que acontece hoje é que muitas bases de segurança presente foram abertas e em determinados locais as vagas não são ocupadas 100%. Então aqui no centro, por exemplo, 40% das vagas ficam em aberto, ociosas. A ideia é pegar esses policiais penais para colocarem nas vagas ociosas, respeitando todo o critério e respeitando o major, o capitão que esteja no comando. Aumentar as seguranças nas ruas e ajudar o policial a fazer um RAIS. Não tem como uma combinação mais perfeita que essa. Consumidores que pagarem faturas em duplicidade podem ter o direito ao ressarcimento dos valores agilizado. A proposta apresentada pelo deputado Anderson Moraes cria alternativas que garantam o bloqueio da operação e prazo para a restituição. De acordo com a proposta, o prestador do serviço, assim que identificar o pagamento indevido, deve entrar em contato com o consumidor, que poderá solicitar a devolução do dinheiro ou crédito na próxima cobrança. Quando o consumidor optar pela restituição, o valor deve ser devolvido no prazo de sete dias. O projeto aprovado segue para análise do governador. Muitas das vezes uma família une a renda, o marido, a esposa, e às vezes acontece da esposa pagar uma determinada conta no mês e o marido não tomar ciência disso e pagar também. Nós queremos a devolução no mesmo mês corrente, num prazo máximo de sete dias, porque algumas pessoas acabam deixando de honrar outros compromissos pelo fato de ter que aguardar justamente a compensação do mês anterior. O deputado Rosenberg Reis apresentou uma proposta para criar em todo o Estado uma grande campanha de conscientização sobre a doação de sangue animal de cães e gatos. O parlamentar quer alertar os tutores sobre a importância de se manter os bancos de sangue de hospitais e clínicas veterinárias. Como principal benefício desse ato, o parlamentar quer conceder um atendimento prioritário para os tutores nas clínicas populares de todo o Estado. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. As instituições bancárias do Estado podem ser obrigadas a manter profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. A atuação dos seguranças deve se manter de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em finais de semana e feriados. O projeto determina também a criação de uma área especial de segurança compreendida num raio de 100 metros a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta do deputado Rodrigo Amorim, que havia recebido 20 emendas, foi aprovada em primeira discussão. Esse projeto de lei visa obrigar que as instituições bancárias mantenham segurança, além do horário de funcionamento do banco, porque as explosões não ocorrem enquanto os bancos estão abertos. Além disso, impõe que haja segurança dentro de um perímetro do entorno das agências e das instituições. O projeto recebeu muitas emendas, as emendas foram avaliadas, otimizaram o projeto e caminha agora para a segunda discussão. E se for à vontade do plenário, acredito que já há um convencimento de todos os deputados, vai virar lei e vai ser uma lei de vanguarda para o Brasil, a partir do Rio de Janeiro, com vistas a gerar uma maior sensação de segurança, não só para os usuários, mas para as pessoas que moram e trabalham no entorno das agências. E o deputado Giovanni Ratinho quer tornar obrigatória a vacina Décupla para cães no estado do Rio. Segundo o texto, o estado deve estabelecer convênios com os municípios para a execução da lei. A vacina Décupla, também conhecida como V10, protege contra uma série de doenças caninas, como sinomose, parvovirose e hepatite canina. A proposta já havia recebido 14 emendas e agora foi aprovada em primeira discussão. Nós sabemos que os municípios, o estado, fazem campanha apenas para a vacinação de raiva, contra a raiva. E muitos moradores do nosso estado que têm animais não só domésticos, mas também como tratamento para pessoas com visual, problemas mentais, como tratamento de câncer, carecem de ter o seu animal com a vacina em dia, parvozerose, sinomose, coronavirose, hepatite, uma série de vacinas que o estado hoje não tem condições, porque não existe uma lei de aplicar essa vacina nesses animais. O governo pode ser obrigado a distribuir de forma gratuita escovas de dentes aos alunos das escolas públicas do estado. A proposta é da deputada Marta Rocha, que considera a escova de dente um item de necessidade básica para a saúde, devendo, portanto, ser incorporado aos itens de higiene que são distribuídos eventualmente nas escolas. A matéria aprovada ainda retorna ao plenário para a segunda discussão. O que a gente está pedindo é muito simples, é que o governo do estado, seja através de um convênio entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, ou o estabelecimento de um programa, como foi o sugerido pela CCJ, que a gente tenha efetividade na distribuição gratuita dessas escovas para as nossas crianças e adolescentes nas escolas públicas. Por quê? Porque a gente já tem em sede escolar, não só ensinamentos que são feitos, né, sobre a questão da saúde bucal, mas o tão importante quanto o ensinamento é garantir a escova de dente, que não é barata, e que cada aluno tenha a sua escova de dente. Também foi votada a proposta que pode conceder aos advogados inscritos na OAB do Rio de Janeiro o direito ao porte de armas. A proposta do deputado doutor Serginho busca reconhecer a profissão como uma atividade profissional de risco. Ao ser enquadrados nessa categoria, os advogados poderiam ter direito ao porte como previsto no artigo 10 da Lei Federal que trata do tema. A medida valeria para todos os advogados inscritos na OAB do Rio, independentemente da sua atuação profissional. O texto que havia recebido parecer pela inconstitucionalidade na CCJ veio a plenário graças a um voto inseparado do presidente da comissão. O projeto recebeu duas emendas e retorna para análise das comissões técnicas. E pode ser criada no Rio uma carteira de identificação para o paciente hemofílico. No documento devem constar detalhes da patologia, os medicamentos que são utilizados pelos pacientes e recomendações para o tratamento de urgência e emergência. A proposta apresentada pelo deputado Daniel Librelon foi aprovada em primeira discussão. E um programa de terapia nutricional para pessoas com o transtorno do espectro autista pode ser criado no Estado. Segundo a proposta da deputada Tia Ju, a iniciativa deve ser desenvolvida junto às unidades das redes pública e privada de saúde, capacitando profissionais e nutricionistas a elaborarem estratégias qualificadas em prol de uma alimentação mais saudável para esse público. O texto foi aprovado em primeira discussão. O acompanhamento nutricional faz parte da qualidade de vida dessas pessoas, dessas crianças, desses adolescentes e das pessoas com terapia do modo geral. Então é importantíssimo a gente ter um programa que melhore a qualidade de vida desse indivíduo enquanto pessoa, enquanto cidadão, detentor de direitos. Então a gente torce muito, porque é muito feliz porque a lei teve uma adesão incrível de pedidos de coautoria e que a gente possa ter um programa aí que dê esse acompanhamento nutricional tão importante para o desenvolvimento pleno da pessoa com terapia.